Dia 29 de outubro, guarde bem essa data porque vai vir para o Brasil um dos maiores mangakás que já pisaram na face da terra. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vim do Fudal, agora o vídeo para vocês como vocês estão, eu espero que todos muito bem. E hoje eu vim aqui dar uma notícia para vocês ficarem de olho aí. Nessa data, 29 de outubro de 2019, vai desembarcar aqui no Brasil a exposição de um dos maiores mangakás que já pisou aí na tela. Se você está pensando que é o autor de Boku no Pico, não chega a esse nível. É um autor um pouquinho abaixo dele, mas mesmo assim o baita de um autor. E essa exposição se chama This is Mangá, The Art of Naoki Urazawa. Para mim, para mim de longe, disparado, um dos maiores escritores e roteiristas de mangás. É incrível como ele consegue fazer as suas histórias ter um peso, um suspense muito passável das páginas para o leitor. Eu adoro, é um dos meus autores favoritos. Se você me perguntar um top 10 agora, vou citar pelo menos umas 3 obras de Naoki Urazawa. A minha preferida dele, se vocês querem saber, não é Monster como a da maioria, mas sim 20th Century Boys. Por quê? 20th Century Boys eu tenho um... eu me identifico muito. Eu sou um garoto do século XX. Eu fui um garoto que queria salvar o mundo. Eu tinha lá minha patrulha salvadora. Tinha uma casa antiga que a gente ficava reunido e fazia planos ali para salvar o mundo. Então eu me identifiquei muito com essa parte de 20th Century Boys. Mas inclusive eu tenho uma tatuagem escrito 20th Century Boys, porque eu sou sim um garoto do século XX. Então eu já tinha visto que essa exposição vinha para o Brasil, mas a BBM, que é a Biblioteca Brasileira de Mangás. Para quem não conhece, para mim é o melhor blog de informações sobre mangás. Eu sempre acompanho e sempre indico. Para você que quer ficar um pouquinho por dentro de lançamentos nacionais e internacionais, vou deixar o link da BBM aqui. Mas eles noticiaram que já tem data confirmada, que vai ser no dia 29 de outubro de 2019 até o dia 5 de janeiro de 2020 na Japan House aqui em São Paulo. Quem não é de São Paulo, pode aproveitar que tem um evento próximo aí, sei lá, um Anime Friends já ficar estabelecido aqui. Porque vale muito a pena. Então no início de 2018 ela estava na França, foi para Los Angeles e agora vai para Londres. De Londres, vem para São Paulo, o que é ótimo. O que eu queria destacar aqui, é que tem uma foto do Urasal apertando a mão de um fã durante uma sessão de autógrafos na Japan House de Los Angeles. Então vai ser na Japan House aqui no Brasil e possivelmente ele vem para cá e deve ter uma sessão de fotos. Eu vou levar, eu vou tá galera, já vou avisando vocês, que além de vocês verem o Naoka Urasal, vai ver eu também. Olha que brinde magnífico que vocês vão ganhar. Eu vou levar meus mangás para ele autografar, mesmo estando lacrados aí. Eu não vou perder essa oportunidade de conhecer para mim, aquele que é um dos maiores escritores de mangás. É até difícil você citar três mangakás que tem três obras que fizeram sucesso ou que são muito boas. Se eu pedir para você lembrar aqui agora, você vai bater a cabeça para tentar lembrar alguém. O Urasal, incrivelmente todas as suas obras tem uma excelência magnífica na sua escrita. Eu adoro. Bom, para quem não sabe, o Urasal é nascido lá em Tóquio no ano de 60, 1960. E ele estreou no mundo dos mangás em 1983. Com certeza suas obras mais famosas são Monster, 20th Century Boys e Pluto. São todos seinen que valem muito a pena. Se você não conhece nenhuma das obras, vai ler pelo menos Monster ou Pluto. Qualquer uma das obras dele, eu tenho certeza que você vai ficar fascinado. Então guardem essa data, fiquem ligados, chegando próximo eu faço um novo vídeo para avisar vocês aí, para não perderem. Fica ligado hein galera, esse aqui eu vou com certeza, tá bom? Então só para avisar vocês que vai ter uma mega exposição de Naoko Urasawa aqui no Brasil. Aproveita e compartilha esse vídeo aí para o seu amigo, para ele ficar ligado também. Manda um like se você gostou. Então, até os próximos vídeos e fui!